Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Entenda que todo o processo em nossa vida não é do dia pra noite. Tem coisas que demoram muito para acontecer na nossa vida. Mas se você manter a sua fé, se você manter constância naquilo que você quer, fazendo tudo passo a passo e pedindo a Deus, pode ter certeza que Ele abençoará a sua vida com tudo o que você deseja, com tudo aquilo que você quer para a sua vida. Mas tenha isso sem premente. Deus faz tudo no tempo. E não adianta você ficar reclamando, você ficar aí se lamentando que Ele não te deu isso, que Ele não te deu aquilo. Porque com Deus as coisas não funcionam assim. Deus não trabalha em cima de reclamações. Quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida? Ore, corra atrás, não fique parado. Coloque a mão na massa de verdade. E você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Ao invés de ficar aí reclamando, trabalhe em cima do que você deseja. Ao invés de ficar reclamando, fale com Deus o que você quer para a sua vida. E Deus fará com que isso aconteça na sua vida. E Deus fará com que o seu milagre chegue até você. Mas tenha calma. Tenha paciência. Busque sempre a presença dEle. Porque tem pessoas que até querem o milagre na vida delas. Mas não falam com Deus? Não fazem nada para ter o tal milagre na vida delas? Aí fica difícil, você não acha? Para você obter respostas, para você obter milagre, você tem que fazer acontecer. Não adianta nada você falar com Deus e ficar parado. Não adianta nada falar com Deus e ficar aí no seu sofá. Só reclamando, só murmurando, falando o que está isso, falando o que está assado. Deus faz na sua vida. A partir do momento que você clama, que você coloca a sua fé em ação e corre atrás daquilo que você deseja para a sua vida. Então, meu amigo, então, minha amiga, para de reclamar. Coloque a mão na massa. Você vai ter o que você deseja. Você vai ter os seus sonhos realizados a partir do momento que você correr atrás. Que você se dedicar, que você se esforçar para ter o que você deseja na sua vida. Esse sonho irá acontecer. Creia, creia que Deus realizará os seus sonhos. Mas também, não fique parado. Se dedique todos os dias à sua vida para que seus sonhos se tornem realidade. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação. Curta aí, comenta aí. Até amanhã, às 8 horas da manhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.